E no dia de hoje, dia 3 de agosto de 2022, ou quarta-feira, eu venho aqui pra gente fazer aquele giro bacana nosso dos pacotes de viagem mais em conta e mais baratos pra você viajar. Antes de mais nada, tá? Já coloca aí nos comentários de onde você é e pra onde você quer viajar, pra onde você quer ver promoções de pacotes de viagem, tá? Então fique comigo nesse vídeo, hoje tem muita coisa legal. A gente vai abordar quase todos os pacotes de viagem que estão em promoção, valendo a pena hoje pra você dar uma espiada. Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaéres.com.br e ainda se inscreva agora, porque todos os dias eu dou o meu melhor aqui pra te passar tudo em tempo real, em primeira mão, beleza? A primeira coisa que você deve fazer sempre é acessar o meu site. E o meu site é o descontopassagensaéres.com.br É aí que eu coloco o ouro, é aí que tem todas as promoções vigentes, né? De pacotes, passagens e tudo mais, tá bom? Hoje temos alguns pacotes valendo a pena. Você pode clicar também no primeiro link na descrição do YouTube que a gente vai falar hoje dos pacotes que estão bombando. Temos aí o pacote Lisboa mais Fátima, valendo muito a pena, tá? Pra 2024, por R$3.500, pacote pra Portugal, tá, pessoal? Bem procurado aí, bem interessante você viajar. Temos o pacote Las Vegas, R$2.024, quatro diários por R$2.200. Temos o pacote Paris por R$1.200. E por último, o pacote Fernando de Noronha por R$1.400. Esses são os pacotes selecionados. Não significa que não tem mais pacote. A gente tem vários pacotes, tá? E aqui, uma das coisas que mais me perguntam e que eu gosto sempre de falar em todos os vídeos, né? É que esses pacotes aqui não precisam de visto, tá? Então você pode comprar sem problema nenhum. O que você precisa é de passaporte. Mas como são pacotes aí pra 2024, dá tempo de sobra pra tirar passaporte. Então não se preocupe, tá? Você pode fazer uma viagem muito legal, muito bacana, pagando pouco e pro exterior, tá? É só você clicar e comprar, não tem erro aqui no site. Eu sempre indico a Hub, eu não sou patrocinado, tá? Você pode comprar onde você quiser. A minha indicação é que você compre em pacotes de viagem em lugares que sejam, como eu digo, que têm confiança, tá? Credibilidade. Hub, CVC, Submarino Viagens, LATAM, né? Direto nas companhias aéreas. As companhias aéreas também vêm de pacotes. Se você não sabia, tá? Azul Viagens, por exemplo. Eu acho que vale a pena sim comprar pacotes de viagem. Lembrando também que esses pacotes você deve comprar dois, tá? Isso aqui é por pessoa. Mas você é meio que obrigado a comprar... Você não pode comprar individual, geralmente, tá? Uma coisa muito importante também, pessoal, nesses pacotes de viagem aqui, é que não são só esses, tá? Tem vários pacotes de viagem. Você pode clicar aqui na Hub e procurar os pacotes de viagem que estão valendo a pena também, tá? Nada te impede de você olhar outros pacotes também e comprar, tá? E, claro, olhar em outros lugares também. Pode comprar pacote de viagem onde você achar melhor. Toma cuidado com o golpe, esse tipo de coisa, tá? Tenho visto muita gente, ultimamente, com mensagens do WhatsApp. A pessoa recebe uma mensagem do nada, acaba fechando o pacote. Tenha muito cuidado com isso, tá? Compre de lugares que você tenha confiança. Reclame aqui sempre, tá, pessoal? Entra no site do Reclame Aqui, veja a empresa que você está comprando, se ela é boa ou se não é. A gente tem várias outras. Arpo, tem empresas boas que vendem pacotes de viagem. Mas o que vende mais barato, na minha opinião, é a Hub mesmo, tá? Lembrando também que tem taxas, ok? Não é só esse valor aqui. Mas não é eu que coloco esses valores. Quem coloca esses valores, geralmente, é a Hub. E ela coloca uma taxa, além disso, para você pagar, tá? Isso eu acho uma sacanagem. Eu acho que já devia colocar o valor com taxa, tá? Mas, para chamar atenção, você já sabe como é que as empresas são. Elas já colocam também a taxa, né? Então, todas... Tem aqui, ó, mais taxas. Tem até 12 vezes no cartão. Eu acho que esse tipo de pacote sempre vale a pena comprar, tá? Eu sou piolho de pacote. Eu gosto. Eu compro bastante. E não tenho problema, geralmente, tá? Muito difícil. Eu nunca tive problema, para ser sincero. Então, é uma coisa que eu recomendo fazer. Uma viagem para Las Vegas, por exemplo, não sai por menos de 20 mil reais, tá? Então, você acaba pagando 3 mil aqui, tá? De bom tamanho. Não tenho nada a reclamar em relação a isso. Por isso que é indicado aqui no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que esteja tudo bem com você. Eu estou reformulando o canal, né? Estou fazendo vídeos um pouco diferentes. Eu espero que você goste. Não deixe de comentar aí embaixo. Isso ajuda muito o canal. Passa para os seus amigos. Compartilha esse vídeo para chegar para mais pessoas, tá bom? Forte abraço, meu. Muito obrigado. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.